Distribuição eletrônica de acordo com níveis de energia Olá, seja bem-vindo ao Live Science Chic Hoje vamos falar da distribuição eletrônica de acordo com níveis de energia Para você conseguir fazer a distribuição eletrônica de acordo com níveis de energia Primeiro você tem que conhecer os tais níveis de energia Quais são esses tais níveis de energia? São K, L, M, N, O, P, Q Então são 7 níveis de energia Em segundo lugar você tem que conhecer a forma que nos ajuda a calcular quantos eletrões são 7 em cada nível A forma que nós usamos para poder calcular quantos eletrões são 7 em cada nível é a fórmula 2N ao quadrado Então tendo conhecido os níveis de energia e a forma que nós usamos para calcular quantos eletrões são 7 em cada nível Você já está a um passo para conseguir fazer distribuição eletrônica com sucesso Mas ok, também tem que saber que no último nível só são aceitos no máximo até 8 eletrões Por quê? Por uma simples razão A tabela periódica só possui 8 grupos Então nesse caso se você terminar com um número diferente de 8 Terminar com 9, 10, 11 Não vamos conseguir localizar esse elemento da tabela periódica Porque só temos 8 grupos Então nesse caso o número que nós temos que terminar com ele Nesse caso é o número que vai indicar o grupo do nosso elemento químico Automaticamente tem que ser um número compatível com os grupos da tabela periódica Mas vamos passo a passo Primeiro temos que conhecer os níveis de energia Que são o quê? Os níveis de energia são esses aqui que eu já havia abordado contigo no início Que são K, L, M, N, O, P, I Que esses aqui são os níveis de energia que você tem que conhecer Para poder fazer distribuição eletrônica com sucesso No primeiro nível, que vamos chamar aqui nível, ok? Aqui é o nível 1, nível K nesse caso 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6 e aqui 7 Por uma simples razão a tabela periódica só tem 7 períodos Então temos que terminar com nível 7 Também não podemos terminar com nível 8 nesse caso Porque nessa tabela periódica só tem 7 períodos Muito bem, é a forma que nós usamos para poder fazer distribuição eletrônica com sucesso Sabemos quantos eletrônica são aceitos no nível K Por exemplo, a forma que nós usamos é essa aqui É 2n² Nós chamamos de distribuição eletrônica usando o modelo de Bohr Caso você não tenha visto o vídeo que fala sobre teoria atômica Eu te aconselho a ver para poder entender a continuação desse filme químico Muito bem, então já conhecemos aqui essa fórmula O que nós temos que fazer agora? É só substituir no lugar de n por 1 Vamos saber quantos eletrônica são aceitos no nível K Vamos calcular juntos? Ok, muito bem Vamos colocar aqui, vai ser 2 vezes 1² Quanto é que dá? 2 vezes 1² Vamos lá, 1² dá 1 1 vezes 2 dá 2 Então significa que no nível K São aceitos no máximo até 2 eletrões Vamos no nível R Vai ser aqui 2 vezes 2² Isso aqui vai nos dar 2 vezes 2 Isso dá 4 4 vezes 2 dá 8 Atenção, muitas pessoas Depois tem mané de errar aqui Dizer que isso aqui dá 6 Cuidado, ok? Isso aqui dá 8 8 eletrões No nível L são aceitos no máximo até 8 eletrões Não estou obrigada por 8 No máximo são aceitos até 8 eletrões Caso você não tenha 8 eletrões, você não tem Vai por a quantidade de eletrões que você tem Estamos juntos, né? Mas ok, no máximo são aceitos até 8 eletrões Você passa para outro nível Então terá preenchido esse nível Com certeza, mas vamos ver isso na distribuição eletrônica Vamos terminar de calcular Quantos eletrões são aceitos em cada nível, certo? Não vamos ter pressa Muito bem, costumo dizer magugo Magugo é pressa Ok, vamos ter aqui 2 vezes 3² E 2 vezes 3 3 vezes 3 dá 9 9 vezes 2 dá 18 No nível 3 são aceitos no máximo 18 eletrões Vamos no nível 4 Vai ser 2 vezes 4² Isso aqui vai ser 16 vezes 2 Isso vai nos dar 32 Significa que no nível 4 ou no nível N São aceitos no máximo até 32 eletrões Porém, a nossa fórmula termina por aqui A partir do nível 5 até nível 7 Já não usamos a fórmula Se não escondermos a usar a fórmula Aqui vamos ter 50 Porque vai ser 2 vezes 5² Que dá 25 vezes 2, dá 50 Isso está errado Isso aí, teoricamente está certo Mas na prática não Não está certo O dado que nós usamos aqui Quais são? Aqui é só começar a copiar Vamos começar a copiar daqui 32, 18 Depois 8 Vamos começar a copiar daqui 32, 18, 8 É só copiar Pass Não é pass copiar Primeiro é copy Depois pass Então é só copiar Vai ser o que? No nível O São aceitos no máximo 32 eletrões No nível P São aceitos no máximo É só copiar Estamos a copiar Não é? 18 eletrões E no nível Q São aceitos no máximo Até 8 eletrões Então E o número que nós devemos terminar com ele Tem que ser um número menor Ou igual a 8 Porque a tabela periódica Só tem 8 grupos Certo? Então vamos começar Vamos começar a ver alguns exemplos Para podermos entender isso Logo de uma vez por todas Vamos começar aqui Podemos distribuir eletrões Desse elemento aqui Por ser potássio 19 É um bom exemplo Podemos começar aqui no primeiro nível São aceitos no máximo quantos eletrões mesmo? São 2 eletrões aceitos Então vamos por aqui 2 No segundo nível 8 eletrões 8 eletrões Mas vamos somar Quantos eletrões distribuímos até agora? Já distribuímos 10 eletrões Quantos eletrões sobraram? Sobraram 9 eletrões Porém nós não podemos terminar com 9 Porque o número aceito na última camada Não pode ser um número superior a 8 Então o que a gente faz? Nesse caso Eu estou no terceiro nível Enormes no terceiro nível Deverão entrar 18 eletrões Mas a minha quantidade de eletrões Já findou Quer dizer Já acabou Não tenho muitos eletrões Só tenho 9 eletrões que sobraram Já que deverão entrar 18 e negaram Vamos descer 18 negou Então 32 esqueceram 32 também vai negar 18 também vai negar Então vamos ficar com essa camada aqui De 8 eletrões Nesse caso Teremos que pôr 8 Muitos dizem Que estamos a repetir Mas eu não estou a repetir A ideia é que Deixe-se até pôr aquela camada Que aceita Então nesse caso Tenho aqui 8 E por fim Como faltavam 9 eletrões Já meti 8 Então vamos colocar aqui Um eletrão que sobrou automaticamente Estamos a dizer o seguinte Esse elemento aqui Está localizado O último número de cada grupo Está localizado no primeiro grupo Da tabela periódica E o período É só contar as fases que nós passamos Que é 1, 2, 3, 4 Está no quarto período Certo? Então a ideia é essa Então vamos distribuir mais uma outra quantidade de eletrões Posso pôr aqui Só de 11 Vamos começar Na primeira camada São 6 Tem no máximo 2 eletrões Na segunda são 8 Já metemos 10 eletrões Falta quantos de eletrões para 11 Só falta 1 1 é aceitando uma camada Sim Ok? Então vamos pôr aqui 1 Esse elemento aqui Está localizado no primeiro grupo Da tabela periódica Grupo Está no primeiro período 1, 2, 3 Está no terceiro período Espero que vocês estejam a perceber isso muito bem Mas ok Vamos fazer um desafio Essas quantidades são muito reduzidas Mas ok Vou pôr aqui Carbono 6 Por exemplo Carbono 6 Ok A primeira camada São 6 No máximo quantos eletrões? 2 Sobraram quantos eletrões? Agora que eu usei 2 aqui 6 menos 2 dá 4 4 eletrões Posso pôr 4 aqui? Estou na segunda camada Deverou entrar 8 Mas sobraram 4 eletrões Por isso que eu disse não tanto obrigada Quer dizer que até no máximo vão até 8 Nesse caso são 4 eletrões que sobraram Eu posso pôr aqui Isso quer dizer que o carbono Se localiza no quarto grupo Da tabela periódica Está no quarto grupo E o período é só 1 e 2 Está no segundo período Então a ideia é essa Ok Agora vamos fazer um desafio sério Agora Se distribuímos essas quantidades aqui São muito reduzidas Vamos distribuir 38 eletrões E vamos tentar saber Em que grupo Em que período Estão localizados esses tais elementos Vou colocar aqui X38 Eu não sei Que elemento é esse aqui Mas vou descobrir Depois de fazer a distribuição eletrônica Muito bem Então a primeira camada 2 eletrões Nós temos muitos eletrões Podemos ir Sem reclamar Depois na segunda 8 Já metemos 10 Sobraram 28 O que tal na terceira camada Posso pôr 18 eletrões? Sim Se sobraram 28 Não é? Aqui já metemos 10 38 menos 10 dá 28 Podemos meter 18 eletrões sim Muito bem Já estamos na quarta camada Na quarta camada São as 6 Nós vamos meter 32 Mas podemos meter 32 Com a quantidade que nós temos Olha só Vou fazer cargo aqui Vai dar 20 28 28 para 38 Quanto é que falta? Falta 10 eletrões Automaticamente Você não pode preencher 32 eletrões Na quarta camada Infelizmente Você não tem a quantidade suficiente O que você faz nesses casos? O que você faz nesse caso? Já que 32 negou Vai para essa aqui Essa aqui também é 32 Claro que vai negar Então vamos para essa camada aqui Certo? Vamos por aqui 18 18 Vamos fazer um pequeno calco Já que nós vimos Temos que essa aqui negou 32 não dá Porque aqui sobramos com 28 E quando nós fazemos Cargo Foram 10 eletrões Então nesse caso Se nós colocamos Essa aqui não vai dar certo Essa aqui também não vai dar certo Porque se sobramos com 10 eletrões Automaticamente temos que pôr 8 Depois vamos pôr 2 Nesse caso No último nível Vamos ter 2 eletrões Automaticamente Esse elemento aqui Está no segundo grupo Da tabela periódica E o período Qual é o período Desse elemento do tempo? Vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 Está no quinto período Uma vez que eu conheço A tabela periódica Eu posso descobrir Quem é esse elemento do tempo Ok? Estamos no segundo grupo Não é assim? No segundo grupo Começa de segundo período Então nós temos aqui Berilho Berilho Magnésio Cálcio Estrôncio Então isso aqui é estrôncio Isso aqui é estrôncio Você vai descobrir Que isso aqui é estrôncio E na tabela periódica É direito Número atômico 38 Terá que ter Sua estrôncio Só ir no segundo grupo Ok? É só ir no segundo grupo No quinto período Estando no segundo grupo Olha só Vou colocar os dois grupos Da tabela periódica Só para te ajudar A localizar Temos aqui no primeiro grupo Hidrogênio Lítio Sódio Potássio Rubídio Césio Depois frâncio Estes aqui são elementos do primeiro grupo No segundo grupo Nós temos aqui Começa daqui Berilho Magnésio Cálcio Estrôncio Olha só Estamos aqui Primeira filera Primeira filera Segunda Que é o segundo período Terceiro Quarto Quinto período Então no segundo grupo Quinto período Encontra o que? Encontra os tronços Então esse elemento aqui É os tronços Ok? Eu só fiz isso Porque eu já conheço A tabela periódica Já sei organizar a tabela periódica Em grupos Agora vamos fazer mais um desafio Mais quente Mais quente Ok? Agora vamos juntos Agora vamos juntos Distribuir 84 eletrões Já que nós entendemos como que se faz isso De uma vez por todas 84 eletrões Que tal? Vamos distribuir 84 eletrões Então distribuindo 84 eletrões Vamos por daqui Eu vou por daqui X84 X84 eletrões Vamos juntos Nas camas Primeira camada Já que temos muito dinheiro Podemos gastar de qualquer Quer dizer Já que temos muitos eletrões Podemos meter de qualquer É só seguir os níveis de energia Primeiro aqui temos 2 eletrões Aqui de seguida 8 eletrões Na terceira camada Dizem que entram no máximo até 18 eletrões Posso não me preocupar agora Tenho muitos eletrões Relaxa Na quarta camada São 7 no máximo até 32 Depois eu vou dizer Não, não, não Vamos calcular um pouquinho Vamos calcular um pouquinho Que tal as coisas Estão começando a virar aqui Vamos fazer cálculos Aqui eu tenho 10 28 28 mais 32 Isso vai me dar 60 Ok? Você tem que saber Se ainda de primeiro nível Até quarto nível Tem que saber Que já meteu 60 eletrões Já distribuiu 60 eletrões Então Já que distribuimos 60 eletrões Para 84 Falta um 24 Nesse caso Eu estou aqui na quarta camada Não posso meter 32 Porque só sobraram 24 eletrões Automaticamente Só posso meter 18 eletrões 18 Para 24 18 19 21 22 23 24 Então nesse caso Já sobraram 6 eletrões Faça cálculo 60 60 Mais 18 Vai dar 78 78 79 80 81 82 83 84 Faltam 6 eletrões E 6 eletrões Bom Podemos pôr sim Porque no último nível Só não é aceito um número maior Que o 8 Então podemos pôr aqui 6 eletrões Automaticamente Esse elemento aqui está no sexto grupo Está no sexto grupo da tabela periódica E o período Qual é o período desse elemento químico? É só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, está no sexto período Quem é? Ah, isso aí já é É só ver na tabela periódica Abra a tabela periódica Vamos até o sexto grupo E depois vamos até no sexto período Então no sexto No No sexto grupo da tabela periódica Encontramos oxigênio Enxofre Selênio Telúrio Espera lá É oxigênio Aham Enxofre Selênio Telúrio Polônio Então o elemento que eu quero é esse aqui É o polônio Esse aqui Esse aqui é o polônio Por isso eu termino no 5 aqui Lembre-se O sexto grupo começa do segundo período Veja a tabela agora Começa do segundo período Ok Então nesse caso Esse aqui Esse elemento aqui É o polônio Eu espero que vocês já tenham entendido De uma vez por todas Como é que se faz A distribuição eletrônica Então se você entendeu De uma vez por todas Então vou te dar um desafio agora Você pode distribuir 115 eletrões Então Distribua 115 eletrões Há de ver logo de uma vez por todas Se você percebeu Ou não percebeu É só pausar esse vídeo aqui Distribuir 115 eletrões E depois coloque Play novamente Para ver se você conseguiu Ter a mesma Configuração Ter a mesma distribuição Que nós Iremos ter aqui Muito bem Então faça isso agora Coloque pausa E vamos distribuir 115 eletrões Você coloca pausa aí E faça primeiro Sozinho Tenho aqui 115 eletrões Que eu quero ser distribuídos Já que eu tenho Muitos eletrões Acho que eu vou explorar Todos os níveis de energia Então vamos lá começar Temos aqui no primeiro nível 2 No segundo 8 No terceiro 18 No quarto nível Temos 32 Até aqui já combinamos Que metemos 60 eletrões Não é? Já distribuímos 60 eletrões Então as 60 Podemos expor Esse nível 60 mais 32 Quanto é que dá? Dá 92 Não é assim? 92 Então faço 115 Menos 92 Quantos eletrões Estão em falta? Ok? Só fazer aqui 115 Menos 92 Então vamos fazer aqui Isso aqui vai dar 3 9 para 11 Faltam 2 Vai 1 Então nesse caso Faltam 23 eletrões Então já que eu estou Nesse nível aqui Acho que posso pôr 18 Já que sobrou 23 Posso pôr 18 sim Então pôr 18 Nos 23 já tiramos 18 Pode tirar aqui os 18 Nesse caso Temos aqui 8 para 13 Faltam 5 Vai 1 Depois aqui vai dar 0 Então nesse caso Sobraram 5 eletrões Podemos pôr 5 eletrões? Sim É o último nível Esse aqui 5 eletrões Automaticamente Esse nosso elemento aqui Se localiza No quinto grupo No quinto grupo É só contar Em que período Está esse nosso elemento químico aqui 1 2 3 4 5 6 7 Está no sétimo período Então Dessa vez Acho que você conseguiu fazer isso Se não conseguiu obter Essa configuração eletrônica Nas próximas vezes Por favor Preste atenção E faça isso com Mais calma Então Como forma de finalizar Esse vídeo aqui Vou te deixar Com um trabalho Com um TPC E você vai deixar aí Nos comentários Vai localizar os elementos Que você terá feito A distribuição Eletrônica E nós vamos Parar por aqui Vamos ver no próximo vídeo É só seguir a nossa playlist Do aprendizado Você está aqui Nesse curso Da aprendida química Passo a passo Não desliga Seu fio de pensamento Acompanhe esses vídeos Como se fosse Aquele serado Que você ama Mantenha o foco E vamos E vamos E vamos ver no próximo vídeo